Olá pessoal, hoje o Dr. Entrevista convidou o Urias Carlos, que ele é consultor na área de gestão acadêmica. Urias, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar em Caratinga. Você é daqui, né, de Caratinga? Sou de Caratinga, do Colégio Princesa Isabel, do Colégio Caratinga, do Colégio Estadual. Então já passou por vários colégios e conhece todos? Já, já, já. Graças a Deus, eu sou de Caratinga. E aí, então, já aproveitando esse gancho, daqui você saiu para trabalhar onde? É, fiz vestibular, fui fazer física na Federal Fluminense, depois fui contratado, trabalhei na Federal Fluminense por 20 anos, trabalhei no Cefete Minas, depois trabalhei aqui em Caratinga, na FUNEC, fui para Vitória e agora sou um dos sócios do Grupo Hopper, que é uma empresa de Foz do Iguaçu que atua na área de instituições universitárias. É, mas só que a sua formação é... você é físico, não é? É. Como é que você foi cair nessa área? Parece desvio de conduta, não é? Na verdade, o grande papel de uma instituição de ensino superior, ou de um curso, qualquer que seja o curso, é te trabalhar o método, de te ensinar a aprender. E você, na sua vivência, vai descobrindo os seus caminhos e você utiliza na sua vida aquele método, aquela forma de abordagem. Por exemplo, o que eu trabalho hoje na avaliação das instituições, eu utilizo a metodologia que eu aprendi em cálculo, que são as derivadas sucessivas. Pera, conta isso aí porque ninguém mais em casa lembra das derivadas, não. Um problema, às vezes, nos parece muito grande. Sim. Mas olha cada uma das variáveis, separa, analisa a variável, tira uma solução, guarda. Analisa outra variável, vê a relação, tira a solução, guarda. Junta as soluções, busque a resposta global. É aquilo do dissecador. Faz o partes, depois junta. Isso eu aprendi na física. E esse recurso da física eu uso na minha atividade de auditoria, de análise sistêmica, de gestão de instituições, montagem de projetos pedagógicos, tudo. É o que eu aprendi na física. Não sou mais físico. Isso já era. E essa forma de aprender ao mundo, ela é muito típica da... Para quem faz um curso superior? Porque até o segundo grau, o professor tem aquele papel de chegar e falar um mais um é dois e acabou, não há nada diferente. Ou mostra, às vezes, a realidade e a ciência de uma forma muito fechada. Até o segundo grau, é interessante, parece que o conhecimento está no professor. Ele chega, ele passa a matéria no quadro, e eu vou ser avaliado em cima daquilo que ele deu. Quando nós partimos para o ensino superior, a posição muda. A lei de diretrizes de base é clara quando diz o seguinte, o ensino deve ser centrado no aluno como objeto da aprendizagem. E o professor, orientador do processo. Então, na verdade, quando um aluno nos chega, senta, ele olha para a gente, aquela coisa de zói no zói, o que ele está querendo dizer, talvez não saiba verbalizar, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, eu quero ser isto que você é. Daqui a quatro anos, eu quero ganhar dinheiro, sustentar a minha família, realizar o meu sonho. Você não vai poder estar lá por mim. Por favor, me orienta. Porque aprender é patrimônio do aluno. Então, eu não deveria me chamar assim instituição de ensino. Porque quando eu falo ensino, parece que eu estou focando no professor. Ele ensina. Eu teria que chamar instituição de aprendizagem. Onde se aprende. E aí, a figura do professor é a figura do técnico que vai orientar aqueles alunos no jogo da vida deles. E eu sou apenas o técnico. O que eu estou dizendo? Dar uma aula, chegar na sala dos professores e olhar para os colegas e falar estou feliz, eu dei uma aula maravilhosa. Não é tão importante. O importante é ele chegar na sala dos professores e falar estou feliz, consegui uma estratégia, os alunos estão trabalhando tanto, mas eles estão aprendendo tanto, graças à minha estratégia. Não a aula que eu dei. Porque, na verdade, eu preciso de pensar é como o aluno aprende. porque ele é o centro, ele é o objeto, ele é o mais importante. Eu sou apenas o técnico. O Bernardinho, se possível. Agora, então, não é um papel desafiador esse do professor? Então, entender cada realidade dos alunos para tentar entrar dentro do universo dele, dentro do jeito dele ser, da cultura dele, para fazer com que ele aprenda isso? Ou não é por esse caminho? Vamos dissecar. Aliás, a minha pergunta, então, vai ser qual é esse caminho para o professor ir até o aluno e fazer ele aprender? Vamos dissecar. Fazer o método das derivadas. Existem vários tipos de alunos. Existe o aluno que só estuda. Quem é esse aluno? Família Banca. Está nas boas instituições de ensino médio particular. Depois, vão fazer um cursinho e procuram as instituições públicas. Certo? Existe um outro grupo de aluno. É aquele aluno que estuda e trabalha. Ele não precisa do trabalho para se manter. Está certo? Este aluno, você tem instituição pública e tem instituição privada. E tem uma imensa maioria que são aqueles que trabalham, que se bancam e que tiram do dinheiro do seu trabalho para investir no ensino superior. São três realidades de aluno totalmente distintas. Imagine o aluno que trabalha o dia inteiro e que chega aqui na DOCTO ou chega na FUNEC cansado. Dos quatro milhões de alunos que nós temos no ensino superior, pelo menos três milhões passam por isso. E esses três milhões estão nas instituições privadas de ensino e são os alunos que não servem para as instituições públicas. porque são os alunos que não têm tempo para estudar. E são alunos que não fizeram o melhor segundo grau. Mas são os alunos que vão fazer o mesmo exame, o mesmo ENAD do que os alunos. Então eu costumo dizer que a responsabilidade social das instituições privadas é muito maior do que a responsabilidade social das instituições públicas. O que instituições como a DOCTO, como a FUNEC, como tantas outras instituições privadas estão fazendo pelo nosso país, as instituições públicas não conseguem fazer. Mas isso não é resultado de que o governo está investindo pouco e tem poucas vagas nas públicas? O Brasil é imenso. Toda estrutura pública só consegue atingir 25%. Vocês já imaginaram Caratinga, sem FUNEC, sem DOCTO? Daí a pergunta. Na verdade quem vai responder é o próprio telespectador. Eu costumo ouvir sempre uma fala de que teria uma instituição, uma perna da Universidade de Viçosa em Caratinga. Ela conseguiria atingir este rol de cursos que a FUNEC e a DOCTO? Quer dizer, elas conseguiriam resolver o problema de Caratinga e dessa região no entorno de Caratinga? De jeito nenhum, Viçosa não vai conseguir isso nunca. Esquece. Então nós precisamos tirar o chapéu para instituições que tenham coragem de fazer aquilo que a FUNEC faz muito bem feito, que a DOCTO faz muito bem feito, que o Grupo Ânima faz bem feito, que tantas espalhadas pelo Brasil inteiro. Esse papo está bacana, eu vou trazer ele de volta no próximo bloco. Eu conto contigo aí, fique com a gente.